Chegou o momento, segunda eliminatória categoria profissional Diretamente de Minas Gerais Roberto Polis e Daniela Lembe Agora a música é coreografada, vou pedir atenção, silêncio de todos DJ Branca, Salsa Neles Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL